e aí galera tudo em ordem né estamos aqui viu fazer mais um vídeo e hoje é o vídeo aqui é no sítio aqui no serra do balde aqui município de alagoa grande viu uma paisagem muito bonita show de bola e ali está o patrão ali arrancando ali uns caras viu tá bom vou virar a câmera aí para vocês verem vou mostrar bem direitinho é galera olha só vê se vocês já viram dessa qualidade como é que é o nome aí patrão é cara roxo é cara roxo é tá do inhame roxo para quem não conhece é para falar a verdade nunca tinha visto não viu passa a mão na casca dele ele fica roxo né olha só a gente galera já viram isso aí ó cara roxo e outra coisa viu aqui dá de tudo viu temos outra coisa importante aqui também viu olha só vou mostrar eu não gosto muito dessa aqui não vou mostrar outra outra fruta aqui outro alimento viu é já é eu não gosto muito dele não eu gosto disso aqui ó é aí isso aqui já é outro tipo de cará viu sabe o que é esse aqui não sei não mostra para a galera bem de jeito bem certinho aí como é que é isso aí carlinho rapaz isso aqui é caramuela caramuela conhecido caramuela 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 e no outro dia ele cai, está vendo aí, interessante viu, e é gostoso né Carlinho, de comer Carlinho, e aqui galera ó, é aqui o homem do campo viu, está arrancando aqui ó, caralho viu, é assim viu galera, você que já viu, mata aí as saudades viu, o tempo que você vivia no sítio, no campo, e se você já é inscrito no canal, muito obrigado viu, muito obrigado mesmo, se você não é inscrito, vai lá embaixo, se inscreva no canal ErnestoJT, e vamos aí fortalecer o nosso canal galera, tem muita gente que quando vê um vídeo desse, ainda sente saudade do interior né, das terrinhas, verdade porra, verdade, verdade, quem é que não sente, quem é que não sente saudade do interior, do campo, e é assim viu galera, planta, para arrancar é assim, secava no tronco dele, olha, quando ele está seco assim ó, aí, vamos lá, e arrancar ele, olha só galera, tem que tirar direitinho né, para não quebrar ele, e esse cara aqui Ernesto, é difícil você ver, só com um, é dois, três, quatro, cinco, e é, e nunca bota só de um não, já pensou, é difícil você encontrar uma corra só com caralho, e é gostoso né, de comer, e é gostoso né, de comer, aqui galera, estamos aqui em pleno domingo viu, pleno domingo, no sítio aqui, Serra do Balde, na casa de nossa amiga aqui, fera, trabalhador, vamos do campo, olha só, como é que é Carlinho, como é o nome do teu pai Carlinho? é o seu Arnaldo, é o seu Arnaldo, olha que é, Carlinho aqui é filho dele, será que ele puxou o pai dele, seu Arnaldo? para trabalhar, para trabalhar, e é né, já serve, já serve pela cimento né, só bota de três, é difícil você ver, é dois, três, é difícil você encontrar uma, só uma, está vendo, olha aí galera, isso é o Caralho, Caralho, roxo né, é agora, olha aí dentro como é que é, tem a pele roxa ele, olha aí como é que é, meio roxicado também, verdade, verdade viu, agora se acarar, olha só o Quinex, por causa da cozinhar, ele tem que cascar, não se bota com casca nenhum, não, e é, tem que pegar a casca dele, está vendo, com a casca de cozinhar, e a casca de cozinhar, ele gosta, e é caro ele aqui, não sei dizer não, nunca vendi, e também nunca procurei a comprar, é, isso na feira é difícil o cara encontrar, esses caralho aqui não é difícil, já com a cimento do caralho, faz muito tempo que eu arrumei, aí ele vai por aqui, mas, sempre eu guardo a cimento dele, mas na feira não é difícil, até o cara encontrou esse caralho, já pensou, é, muita gente não usa plantar não, que tem medo, sabe, devido a qualidade dele, e aqui galera, estamos aqui dentro da natureza, aqui dentro do mato, aqui dentro do sítio, coisa boa, é verdade, na capital você nem imagina, que você não encontra um negócio desse não, encontra não, e nós temos o maior prazer de levar, de mostrar isso a vocês, que é muito importante, o homem do campo, mas a gente tem, ainda tem, tem um sítio bastante, caju, e seu anodo aqui, vai cavar mais um viu, vai tirar mais um pé aí, para vocês verem, nessa é porque tem um aí né, que a rama dele não está seca aí, então ele arranca aí, para tu ver, se ele não tinha de cinco, de cinco a seis caras dele, tudo grande, ele é do outro lado da seca ali ó, já foi plantar ele, num troco de um pé de mamão velho, que eu cortei o pé de mamão, o mamão era muito grande demais, o pé de mamão, era mais alto do que o posto, é mais alto do pé de mamão, eu cortei ele, eu vou derrubar esse pé de mamão, que eles verem derrubar por aí, eu deu bastante calaverta, já pensou, aí eu cortei, eu cortei, eu cortei, eu cortei, eu vou te mostrar para tu ver, certo, cada pau desse galera ó, cada pau desse é um pé viu, cada pé desse, cada pé desse, cada pé desse, vem três quatro, três quatro anos, muito interessante, caralho hein, que ele morre só fica, ele morre não, isso é para chamarra ali, isso é pra chamarra ali, para chamarra ali, mas ele só tem esse viu, olha, essa era aqui nem tem, Se você não tiver cuidado, você quebra ele, né? Quebra, isso é bom, cara. Carlinhos, manda um abraço aí, Carlinhos. Mandar um abraço aí para quem? Quem vai ver o like aí, deixar o like nesse vídeo. Quem é? César. Meu irmão, saudade, viu? César, Thiago. Bolinha está lá para o lado do Maranhão. Galera distante, mas quando vem, se recorda, viu? Fica só na lembrança. É, né? Esse daqui ficou do outro, ninguém arranca mais. Já fica, mas já fica, é bom, porque já fica para... Mas não arranca mais, essa daqui saiu. É. Olha, galera. Sabe o que é esse daqui? É um caçota ou um arranco? É um sapo boi. É um sapo boi? É igual ao que fizeram como assim, pô. Olha a cabecinha dele também. Quando toca nele, ele cresce, né? Bota no chão, Galinha, para a gente ver como é. Olha só, galera. Olha como é que ele fica, ó. Caramba, velho. Bota esse sapo na mão que ele está comendo o sapo. Eu vou pegar o sapo aqui. Olha aí, mano. Olha aí, ó. Galera, isso é um sapo. O sapo boi, viu? Rapaz, olha só. No campo a gente encontra, toca nele e ele se incha todinho, ó. Ha, ha. Interessante, viu? Morde não, Jornalda? Já, Luiz. Você é vendedor, viu? É, também. Interessante ele, viu? Se não tem veneno para o 10 cascavel, homem. Armaria, homem. Solta isso. Joga fora, joga. Joga fora. Vixe maria. Pode jogar fora. Vixe maria. Pode jogar fora. Tem veneno, não. Tem veneno, não. Tem veneno. Tem veneno. Você que não é inscrito no canal, vá lá embaixo e se inscreva, viu? Coloca mais outro, pô.